Um lugar em você No seu coração Onde o amor Quer sarar as feridas Uma luz Lá no céu Guiará seus pés A direção Que te leva à vida Não importa o tempo que se passou Porque voltar atrás E não ter a chance de aprender Que nas mãos de Deus Seus sonhos são reais Caminhar Caminhar Procurar Seu lugar Estar aqui E seguir Encontrar a saída Não importa se a noite chega Trazendo a escuridão Pois eu sei que um dia Logo virá Te trazer a luz Que sempre irá brilhar Se o sol se for E você chorar Não importa o que se quebrou Deus irá te dar Tudo outra vez Pra voltar a caminhar Pra voltar a caminhar O seu amor Se o sol se for E você chorar Não importa o que se quebrou Deus irá te dar Deus irá te dar Tudo outra vez Pra voltar a caminhar O seu amor O seu amor No me caso Não importa o que se quebrou Pode voltar a caminhar Não importa o que se pode A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL